2L deu bala pra ela, deixou a novinha louca 2L deu bala pra ela, deixou a novinha louca Bota a mão, ô bota a boca, filha da puta, mama essa porra Bota a boca na minha vara, bota a boca na minha vara Bota a boca na minha vara, mama essa porra safada Senta a porra, vai cara, senta a porra, vai cara Senta a porra, vai, 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 cara Senta a porra, vai cara, senta a porra, vai, cara Senta a porra, vai, 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 cara 2L, cê é louco, hein cachorreira Cada produção cê tá mais famoso que prego na sandália, cachorro Tô te entendendo Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na invocação, né 2L deu bala pra ela, deixou a novinha louca 2L deu bala pra ela, deixou a novinha louca Bota a boca na minha vara, bota a boca na minha vara Mama essa porra safada Senta a porra, vai, cara Senta a porra, vai, cara Senta a porra, vai, 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 cara Senta a porra, vai, cara Senta a porra, vai, cara Senta a porra, vai, 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 cara 3L, cê é louco, hein cachorreira Cada produção cê tá mais famoso que prego na sandália, cachorro Ah, 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 ah